Olá, tudo bem? Eu sou Cláudio Araújo, sou coach e terapeuta transpessoal e quero conversar com vocês sobre relacionamentos, ou melhor, sobre a falta de relacionamentos. Hoje você está solteira ou solteiro, você está sozinho, está procurando alguém para construir uma relação, para construir realmente uma família, talvez? Ou você é aquela pessoa que entra numa relação e não dá certo, tenta de novo e não dá certo, e depois você acaba dizendo, tia, eu tenho o dedo podre para relacionamento, não adianta, eu não consigo. Ou aquele tipo de pessoa que se aproxima dos outros e daí vira amiguinho e já não rola mais nada, acaba com o clima. Eu quero contar uma história para você, que é um pouquinho da minha história, de o que aconteceu comigo quando eu era adolescente. Quando eu era adolescente, até meus 25 anos mais ou menos, eu era uma pessoa muito tímida, um menino muito tímido. Eu sempre fui, assim, muito comunicativo com as pessoas, mas quando se falava de me aproximar de uma mulher com a intenção de querer namorar com ela, a coisa não funcionava de jeito nenhum. Eu acabava me embananando nos assuntos, eu acabava, virava muito amiguinho delas. Eu cheguei a escutar várias vezes as moças dizendo, Cláudio, você é muito bacana, mas não é para namorar, você é um bom amigo. E eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Quando eu tinha lá pelos meus 27 anos mais ou menos, eu escutei uma pessoa falar uma coisa que começou a mudar a chave para mim e começou a fazer muita diferença. Ela disse assim, Cláudio, você é muito legal, mas você não é uma pessoa apaixonante. E aquilo ficou na minha cabeça, como que alguém pode ser legal e não ser apaixonante? Estava aí a questão, eu era legal, mas não conseguia gerar esse apaixonamento nas pessoas. E eu comecei a mudar muito os meus comportamentos, a minha forma de agir, a minha forma de me comunicar com as mulheres. E daí os relacionamentos começaram a surgir. E eu comecei a tentar entender o que eu estava fazendo de diferente. Na verdade, eu só fui entender o que eu fazia de diferente muito recentemente, quando eu fui estudar programação neurolinguística e psicologia transpessoal. Então eu comecei a perceber comportamentos, jeitos de expressar, jeito de lidar com as situações quando elas apareciam em conflito. Então, à medida que eu fui compreendendo isso, eu comecei a catalogar as informações que eram mais importantes, que faziam realmente a diferença e comecei a testar, inclusive, isso com meus clientes de consultório, nas dificuldades que eles tinham e observar que isso realmente fazia diferença, quando esses comportamentos eram modificados. Bem, se você é uma dessas pessoas que está nessa situação que quer encontrar um relacionamento, que está buscando realmente se aproximar de alguém, de construir uma relação, de formar uma família, e tem essa dificuldade de se aproximar das pessoas, tem a dificuldade de escolher a pessoa certa para você, tem a dificuldade de conhecer as pessoas, eu quero te oferecer agora a oportunidade de fazer um treinamento incrível, chama-se a Arte de Poder Conquistar. Neste treinamento eu vou ensinar todos esses segredinhos que eu tenho aprendido ao longo da minha vida, não só com a experiência prática, mas também com a PNL, a Programação Neurolinguística, né? E a Psicologia Transpessoal, e também as experiências que eu troco com os clientes no atendimento. Para você se inscrever nesse treinamento, basta você clicar no link ou no botão que vai aparecer logo abaixo aqui desse vídeo, e você já começa a fazer o treinamento hoje. E tem uma coisa muito legal nesse treinamento, ele não tem grupo de WhatsApp, não tem grupo de Facebook, você vai ficar, entrar no treinamento totalmente anônimo. Ninguém precisa saber que você está fazendo um treinamento para deixar de ser encalhado ou encalhada. Então você entra lá, se matricula agora e começa a aprender todos os segredos para você se tornar uma pessoa realmente apaixonante. A Arte de Poder Conquistar.